Olá galera Beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo e olha que galera mais uma recomendou YouTube recomendou esse canal aqui de rap Apolo ligado vou me inscrever né mano e bora lá conferir esse rap aqui é o primeiro rap que eu vou conferir desse canal Arthur Levin o rei que governa os reis não sei de que anime é The beginning of the end e o fim depois não começo depois do fim né e é bora que bora e ajude o canal escutando minhas músicas no Spotify e nas outras plataformas digitais não conheço o anime o homem lembra um pouco enigma a edição visual tá bonita hein velho eu era odiado meus pais foram cruelmente assassinados então hoje é o que eu falei eu vou me tornar um rei eu falei e aí o rei nunca traz pessoas que confiam nele e eu prometi que eu seria melhor a minha família estava em perigo mas pelo inimigo nós vamos eu vou te ver se necessário eu me sacrifico e levo comigo junto essa tá muito bonita edição visual mano eu tô apagado mas graças a Silvia eu pude viver lágrimas dos olhos só eu sem a dor que eu senti quando eu te vi o que eu tenho muito mais sorte ninguém na frente vou deixar morrer tem o meu núcleo do mascarado só tá para cima se você da pena finge o seu preto mesmo sendo forte para outras pessoas vão reconhecer no olho despertou a fúria que é régua comigo poder duradão despertando os quatro elementos capaz de causar um nível gigante de destruição você não tem de remorso o lugar seu misericórdia o lugar da rt olha aí louco aí ó alfinetou hein mano tá muito boa voz dela é muito diferente né mano assim uma voz aparelho ao meu ouvir é um é um garoto novo né mano muito boa muito boa gostei Música Música Porra Pô, já acabou Que isso Que isso, mano Já acabou, véi Que isso, Apolo, mano Você tá mais rápido que o Hermes Mas, rapaziada Muito brabo, moleque É massa, mano Curti demais, hein Curti demais, Arthur Levin É Levin Levin, sei lá O rei que governa os reis The beginning of the end O começo após o fim O começo depois do fim Muito bom, curti demais Como eu falei, a edição visual tá linda demais, mano E a letra tá fantástica Passou tão rápido Que eu nem vi, mano Muito bom E é isso, mano, tamo juiz E até o próximo vídeo